O que é que lhe motivou mesmo a ser candidato? Você é médico, né? Não tem muito tempo que você se formou, você está no início, vamos dizer assim, da sua carreira como médico, né? O que lhe leva a querer ser candidato, se envolver na política agora? Sim, a política sempre... Claro que você já foi candidato no outro pleito, inclusive na época você não tinha nem se formado ainda, né? Não tinha nem me formado. A política entrou na minha vida durante a construção da minha identidade. As pessoas que são próximas a mim sabem que eu nasci no bairro João XXIII, que é um bairro aqui da periferia de Caicó, e desde então meu pai era líder comunitário lá no bairro, ajudava a fazer festa da criança, festa das mães, dos pais, fazer as movimentações políticas quando estava precisando de ajeitar um esgoto, essas coisas que líder comunitário costuma fazer. Então, dentro dessa perspectiva, eu sempre tive muito contato com a política e isso foi me motivando. Quando eu cheguei no ensino médio, que eu fui estudar no Rio de Janeiro, acabei tendo um lado de política estudantil muito importante. Lá durante a escola, nós éramos 170 alunos lá na escola do SESC, alunos do Brasil inteiro. Então, eu tive a oportunidade de ir lá, ser presidente do Grêmio Estudantil da escola. E durante esse período, eu tive contato de fazer articulação. A escola era tudo organizado, mas nós tínhamos as nossas lutas de melhoria de uma situação ou outra. Então, isso me colocou nessa questão de conviver com a política, política estudantil. Depois que eu terminei o ensino médio, eu fui para a faculdade de medicina. E, normalmente, a área biomédica, ela não tem nada atrelado com a área de ciências políticas, a área de humanidades. Mas, durante a faculdade, eu também acabei participando dos movimentos estudantis. Inclusive, durante o meu curso de medicina, a gente teve uma infelicidade muito grande, Sidney, que a gente teve a faculdade fechada. Eu passei, acho que, em três vestibulares lá do Rio e escolhi a Universidade Gama Filho para fazer a minha graduação em medicina. E a faculdade Gama Filho foi a primeira universidade privada a abrir um curso de medicina no país. Então, era uma faculdade tradicional, com muitos bons professores. E que, durante o período que eu estudei lá na faculdade, lá na metade do curso, aconteceu um problema de ordem financeira muito grande, que levou ao fechamento da universidade. Então, a gente teve que travar uma luta para ir à Brasília, se articular com deputado, senador, o Ministério da Educação, para a gente garantir a continuidade dos nossos estudos. E eu estive junto dessa luta, para que a gente garantisse. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, e voltando à sua pergunta, é que a política sempre esteve atrelada à construção da minha identidade. Então, eu sempre fui uma pessoa que, apesar de ter uma área de atuação profissional bem definida, eu nunca consigo ficar parado sem questionar alguma coisa que esteja acontecendo ao meu redor. Então, eu acho que a política, a arte de fazer política, é a gente ficar nesse movimento, realmente, de tentar questionar as coisas que estão acontecendo, para a gente tentar melhorar a nossa sociedade. Então, dentro dessa perspectiva que eu, a política entrou na minha vida, e hoje eu estou colocando novamente, numa disposição do meu partido, como pré-candidato a prefeito de Caicó. Deixa eu perguntar a você. Acho que essa pergunta, em todas as entrevistas que você faz, que você vai, e eu acho que por onde você passa, algumas pessoas devem questionar você. A presença do deputado senador Vivaldo Costa, de quem você é muito ligado, inclusive desde criança, não lhe atrapalha numa campanha como essa? Todo mundo sabe do trabalho que o deputado Vivaldo, o Papa Girimundo, tem em Caicó. É difícil você conseguir passar 40 anos de vida pública e não ter questionamento em relação à sua atuação política. Vivaldo é um político com 46 anos de atuação na área, com mandato. Vivaldo é um político do Estado que tem mais mandato eletivo do Rio Grande do Norte. Então, é muito difícil você passar esse tempo todo e não ter questionamento em relação à sua atuação política. Mas, Vivaldo, o seu saldo é muito positivo para Caicó. Vivaldo tem um saldo extremamente positivo, não só para Caicó, como para o Rio Grande do Norte. Então, eu digo que Vivaldo é uma peça fundamental na nossa campanha. Vivaldo foi quem é que a acreditou, quem primeiro olhou para mim e disse esse menino pode dar uma contribuição e na campanha passada me colocou candidato e, nesses quatro anos, eu fiz um trabalho de viabilização desse projeto. Vivaldo é uma peça importante, nós reconhecemos, eu reconheço a liderança de Vivaldo. Vivaldo é deputado eleito com mandato em Caicó, inclusive o único deputado genuinamente aqui da nossa cidade. Então, ele tem uma contribuição muito importante a dar a Caicó, como ele vem dando. E é evidente que se ele tiver um prefeito aliado, as coisas andam com muito mais tranquilidade. E Vivaldo, independente do prefeito que esteja, seja do lado dele ou que não seja do lado dele, a preocupação dele sempre é por Caicó. Então, Vivaldo tem uma contribuição muito importante, mas as pessoas em Caicó irão votar no prefeito. E o candidato a prefeito, se minha candidatura se confirmar e for homologada na convenção, o candidato a prefeito será Tadeu e as pessoas vão votar em Tadeu. Então, Tadeu recebe o apoio de Vivaldo, mas quem as pessoas irão votar para administrar Caicó será Tadeu. Então, eu serei, se o sentimento majoritário de Caicó assim se fizer, eu serei o prefeito de Caicó. Então, dentro dessa perspectiva, as decisões, elas irão passar de acordo com aquilo que a gente tem trabalhado. Qual é, quais são os cinco problemas ou gargalos que Caicó tem hoje? Se você pudesse colocar aí, eu sei que são muitos. A gente passava o dia falando aqui dos problemas da cidade, mas diga cinco aí. Cinco problemas precisam ser resolvidos urgentemente. Hoje a gente tem um problema de infraestrutura, Sidney, muito grande em Caicó. Quando eu falo de infraestrutura, eu estou dizendo não somente dos buracos. Caicó hoje tem uma malha, tanto de asfalto dentro da cidade, quanto a malha viária. Quando a gente fala das ruas de Caicó, extremamente danificadas. Calçamentos que não são recuperados ou obras de calçamento que não são finalizadas. Obras no meio, na metade, como a gente tem o caso aqui na frente da Rádio Rural, da obra aqui da Praça Dom José Delgado, que é uma obra que começou ainda na administração, na gestão do prefeito anterior. Nós temos a obra da rodoviária, que começou ainda na gestão do ex-prefeito Bibi Costa. Nós temos uma série de situações de infraestrutura urbana que Caicó precisa se organizar para dar conta. É evidente, Sidney, que isso não é fácil. Mas, por exemplo, para você ter um plano de recuperação de calçamento de Caicó, não tem como você trabalhar com seis funcionários dentro de um setor. Caicó só tem seis calceteiros. Seis pessoas que são responsáveis por dar conta de todas as danificações do calçamento em nossa cidade. Por exemplo, muita gente se acidenta porque a pedra do calçamento se soltou e tem um buraco, ou então, na hora que passa com a moto ou com a bicicleta, acaba tropeçando e causando um acidente. Então, a gente precisa olhar para a pasta de infraestrutura com um olhar totalmente diferenciado. Eu digo, fazendo analogia com a medicina, que a área de infraestrutura de Caicó é como se fosse o pulmão do nosso corpo. Porque o pulmão é quem faz o corpo funcionar e faz a aspiração dos ares. Então, é que mantém o nosso oxigênio vivo para as células funcionárias. Então, a infraestrutura de nossa cidade é uma infraestrutura extremamente danificada e que precisa ter um olhar bastante sensível por parte do gestor para que a gente consiga fazer um plano de recuperação da infraestrutura de Caicó. E não só um plano de recuperação, mas também, concomitante a isso, a gente tem uma equipe extremamente qualificada e técnica para que a gente consiga fazer os projetos de Caicó andarem em Brasília. Que a gente vê, encontra muita dificuldade em relação a isso, Sidney. As obras de Caicó começam e não tem fim. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, procurar fazer uma equipe na Secretaria de Planejamento que possa dar conta realmente dessas obras. Outra questão muito importante é em relação à saúde. Na campanha passada, Sidney, eu não era médico, como você bem disse. Eu estava concluindo a minha graduação em medicina. Hoje, eu tenho quatro anos de experiência com a saúde de Caicó. Ou trabalhando no posto de saúde, como foi a minha experiência recente, ou trabalhando no hospital regional, no pronto-socorro. A gente verifica que as pessoas em Caicó, elas têm acesso à saúde. Elas conseguem ir à consulta, têm acesso ao posto de saúde, conseguem ir ao pronto-socorro do hospital do regional do Ciridó, ou até mesmo no pronto-socorro pediático do hospital do Ciridó, ou até mesmo no CAPS. Mas elas não ficam satisfeitas com o atendimento prestado pela Prefeitura Municipal de Caicó. Então, a gente precisa fazer uma discussão in loco nos bairros de Caicó, nos postos de saúde, para que a gente identifique quais são os problemas de cada posto de saúde, quais são os problemas de cada localidade, de cada bairro, de cada zona, para a gente melhorar a assistência e o atendimento às pessoas nessas unidades. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa importante na saúde é em relação aos procedimentos eletivos. Caicó tem uma fila gigantesca de pessoas esperando por exames, exames de média e de alta complexidade. Então, a gente precisa fazer uma força-tarefa no início da gestão para identificar quais exames aquelas pessoas não podem deixar de ter. Tem pessoa que não precisa daquele exame com urgência, mas tem outra pessoa que precisa. E, normalmente, as pessoas em Caicó acabam usando subterfúgios para resolver isso, que não são o que a gente preconiza como certo. Então, essa era uma outra questão. Outra questão é em relação a um programa de cirurgia eletiva. Muita gente em Caicó procura outras cidades para fazer um procedimento eletivo. Por exemplo, Caicó hoje não tem ambulatório de pequena cirurgia. Por exemplo, você está com sinal, com uma lesão na pele, com suspeita de malignidade, com câncer de pele, que você não precisa ir até a Natal para fazer esse procedimento. Você pode fazer em Caicó, mas hoje a gente não dispõe desse serviço na prefeitura. Outra coisa importante é em relação a cirurgia de médio e grande porte, como é o caso da cirurgia de vesícula, uma esterectomia. Aqui a gente tem esse serviço, mas a gente precisa ampliar esse serviço. Ampliar como? Dando melhores condições para a equipe médica, os cirurgiões da cidade, conseguirem fazer as cirurgias com segurança. E o centro cirúrgico de Caicó teve até uma reformazinha, mas que a gente precisa melhorar. Canalizando os ares essenciais no Hospital do Ciridó, para que a gente coloque dois carrinhos de anestesia com funcionamento adequado. Olhando se os focos do centro cirúrgico estão bons, as mesas estão boas. Melhorando o serviço de recuperação no pós-operatório. Então, eu vejo que isso, basicamente, tem sido o problema de Caicó. E outra coisa importante é melhorar a assistência materno-infantil. A gente tem uma assistência materno-infantil razoável, mas a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso. Cuidadoso em que sentido? Por exemplo, a gestante de alto risco, ela ter acesso de uma maneira mais fácil ao ginecologista. A criança, no seu puerpério, ela, ou seja, assim que nasce, conseguir ter um ambulatório de puericultura em Caicó, com um pediatra acompanhando isso aí, para que não fique tudo para urgência pediátrica. Então, eu acho que se a gente organizar a saúde de Caicó nesse sentido, a gente vai dar uma resposta muito importante à população. Outra coisa importante, Sidney, voltando um pouco no assunto da infraestrutura, é em relação a um plano para a gente conseguir recurso em Brasília, ou com o governo do Estado, ou com as emendas dos deputados, em relação a gente fazer calçamento. Caicó é muito carente de calçamento. Então, a gente precisa realmente ter um olhar mais atento em relação a um plano de calçamento para os bairros periféricos de nossa cidade. O bairro Vila Altiva, por exemplo, não tem calçamento quase algum. Boa Passagem, aquele setor da direita ali da Avenida Rui Maris, também quase não tem calçamento. O bairro Recreio, que é um bairro grande da cidade, também falta calçamento. Samanaú, Alto da Boa Vista, João XXIII, Paulo VI, Barra Nova. Então, a gente precisa tentar recuperar essa autoestima do caicóense, provocando essas obras que melhorem a qualidade de vida. Outra coisa importante é em relação ao saneamento básico, Sidney. Caicó hoje tem em volta de 74% do saneamento feito. Nós precisamos garantir os recursos para que o saneamento básico consiga chegar à sua totalidade. E isso será um esforço que eu vou tentar liderar junto à bancada federal, junto à bancada estadual, para que a gente faça, pelo menos durante esse período, a maior quantidade de obras de saneamento que a gente puder. Outra coisa que a gente vê que tem um calo em Caicó é em relação ao trânsito. O trânsito de Caicó está se tornando caótico. Está ficando pior do que aqueles filmes da Índia. Você vai no sábado de feira aqui em Caicó, quando você passa ali pela Renato Dantas, Avenida Ciridó, naquelas adjacências ali, é praticamente impossível se trafegar. Então, a gente precisa, no primeiro, tentar organizar a lei, a lei da municipalização do trânsito. Essa lei, você vê como é que são as coisas em Caicó, essa lei foi votada, e uma das clausas para a lei se colocar em prática, inclusive eu dizia isso há quatro anos, que tem a clausa que permite que a lei seja colocada, seja efetivada, que diz o seguinte, que o município só pode efetivar a municipalização do trânsito se o município sair do limite prudencial. Só que Caicó tem 64% limite prudencial faz muito tempo, e não existe esforço por parte da gestão para reduzir esse limite prudencial. E eu também não vou conseguir fazer isso no primeiro ano, reduzir o limite prudencial, ao ponto de a gente permitir que a lei seja colocada em prática. Então, a gente precisa fazer uma discussão com a Câmara, logo no início, para a gente discutir novamente a lei da municipalização do trânsito de nossa cidade. E retirar essa possibilidade? Discutir a retirada dessa cláusula, a gente tentar provocar alguma discussão para a gente criar os agentes, os amarelinhos, como a gente costuma dizer, os agentes de trânsito, e isso buscar um planejamento com o engenheiro de trânsito, fazer uma discussão com o DETRAN do nosso estado, para a gente realmente fazer um plano de organização do trânsito de Caicó. Tadeu, você, sobre essa situação aí da questão do trânsito, municipalização, criação dos amarelinhos, que são os fiscais do trânsito, o gestor atual queria fazer uma guarda municipal, e essa guarda municipal seriam os agentes de trânsito, pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, me perdoem aí pelo erro. Isso não está errado? A guarda municipal não tem que ser a guarda municipal e os amarelinhos? Tem que ser os amarelinhos? Com certeza, sim. A gente não pode misturar as coisas. Guarda municipal serve para uma coisa, agente de trânsito serve para outra. Pau do Cervo recentemente inaugurou um departamento de trânsito municipal com automóvel, tudo organizado. Por que Caicó não pode criar? Se eu não me engano, Caicó é maior do que Pau dos Ferros. A gente ainda está maior do que Pau dos Ferros. Então, a gente precisa, Sidney, ter essa consciência. Não pode misturar as coisas. Então, existe a tentativa, a gente tem que buscar realmente a solução de criar uma guarda municipal para a cidade. Mas o que é mais urgente hoje é a gente procurar fazer o departamento de trânsito, fazer a municipalização do trânsito de Caicó para que a gente melhore a qualidade de vida do nosso povo, melhorando a situação do trânsito, especialmente do centro da cidade de Caicó. Doutor, entrando agora na situação política, hoje, quem são os partidos que lhe apoiam, que apoiam o seu projeto de pré-campanha? Amigo Sidney, a gente hoje está fazendo o que eu estou chamando de uma frente ampla de oposição ao governo Batata. Isso não é uma frente de acordão. A gente está fazendo um grupo de pessoas que sejam a favor de Caicó e que queiram melhorar a realidade administrativa de nossa cidade. Então, a gente recebeu o apoio do PCdoB, que é o partido aqui em Caicó, que teve na eleição passada o candidato doutor João Braz, advogado na nossa cidade, que tem como nos seus quadros de filiado a professora Sandra Kelly, que tem professor José Ilson, professor Vera Nilson, pessoas que são conhecidas na nossa cidade e que querem fazer uma contribuição. Nós recebemos o apoio também de Francisco Oliveira, FAO, que é filiado aqui ao Partido Republicanos, que tem como presidente, doutor Jorge Vitor, que também são pessoas que FAO praticamente mudou a situação da gestão que está se vindando em dezembro. Quando o FAO chegou na gestão para trabalhar, Caicó estava com dois salários atrasados, uma situação financeira caótica e ele conseguiu dar regularidade no pagamento dos funcionários. Então, é uma pessoa, é contador, professor da Faculdade Católica de Santa Terezinha, uma pessoa que Caicó conhece e admira. Nós temos também o Partido dos Trabalhadores, que tem como presidente a jovem Daniele, professora, que tem como filiados Gilberto Costa, que Caicó, todo mundo conhece aqui Gilberto, sabe de suas qualidades, sabe também da filiação da ex-presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais aqui de Caicó, Ana Aline, que tem um trabalho gigantesco aqui em Caicó, na zona rural. Então, eu estou tendo cuidado, Sid, para que a gente faça com um agrupamento de pessoas que sejam a favor de Caicó, que queiram mudar a realidade administrativa da nossa cidade. Não é fácil, olha, a gente tira, fazer uma campanha é complicado, né? Campanha política, pré-campanha e tudo mais, discussão com os partidos, mas, pior ainda, é você administrar. administrar é muito mais difícil do que ganhar a eleição. O meu maior desafio, se assim a população de Caicó entender, vai ser a administração da nossa cidade. E eu quero me cercar das melhores pessoas que queiram dar essa contribuição à nossa cidade para a gente conseguir tirar Caicó da situação caótica que se encontra. E a gente também recebeu o apoio do Partido Progressista, que tem como presidente aqui o conselheiro tutelar Fabinho, que tem como filiado Ruteni da Palma, Irmão Renato, professor Veranilson, que faz parte do PCdoB, mas é candidato pelo PP. Nós temos também o apoio do partido do PSD, que tem como presidente aqui doutor Bruno Gorgonio, que está terminando a residência de oftalmologia. Então, a gente tem muitos apoios e também no PSD tem a filiação que é vice-presidente do PSD é o nosso amigo Rodolfo Lopes, cantor aqui da cidade, inclusive eu e Rodolfo nascemos no mesmo bairro e graças a Deus a gente venceu na vida. Então, a gente tem esse grupo de pessoas, Sidney, que estão com essa preocupação de serem a favor de Caicó e querer construir um novo enredo para a nossa cidade. Alguns partidos já que acabaram anunciando apoio a você disseram que sugerem nomes para ser o seu vice, você já definiu isso? A gente está no trabalho, temos até dia 16 de setembro para tomar essa decisão, vai ser uma decisão que a gente vai tomar da maneira mais sábia possível, a gente tem excelentes nomes que se colocaram à disposição, como é o nome do professor, o PCdoB indicou o nome do professor Sérgio, o PT indicou o nome de professora Daniele, o Republicanos indicou o nome de FAO, o PSD tem o nome de Rodolfo Lopes, o PSDB também tem nomes que podem surgir, como o nome da vereadora Mara, que não vai ser candidata novamente a vereadora, que o pai dela é pré-candidata a vereador. Então, a gente tem dentro do nosso sistema, é evidente que a gente não pode cometer o erro, Sidney, de fazer uma chapa puro sangue. A gente tem a preocupação de mostrar a Caicó uma chapa que tente reproduzir os anseios, tente reproduzir uma segurança para a Caicó. Por que é um erro fazer uma chapa puro sangue? Normalmente, a política tradicional diz o seguinte, que você não está agregando outros segmentos, mas o nome vai ser decidido como o nome que mais agregue dentro dos partidos que fazem a composição. Então, a gente vai fazer uma reunião, vai ver quem tem interesse, e aí, quando a gente terminar de trazer os partidos e as pessoas que queiram fazer parte desse projeto, a gente vai tomar a decisão. Muito mais importante do que essa escolha do vice, Sidney, é a gente conseguir mostrar à população de Caicó o nosso desejo genuíno de melhorar a situação que Caicó se encontra. Doutor Tadeu, o pessoal fazendo alguns comentários aqui no Facebook, falando que se o senhor ganhar, não é só arrumar os calçamentos, já, aliás, não é só calçar, tem que arrumar os calçamentos já existentes que são insuportáveis, né? O pessoal comentando aqui dessa situação aí dos calçamentos. Verdade, eu falei no início da entrevista que tem uma preocupação muito grande da gente fazer uma recuperação dos calçamentos e no setor de infraestrutura de Caicó, a gente só tem seis funcionários que conseguem fazer esse trabalho, então a gente tem que fazer, ter um olhar diferente para esse setor, para a gente trazer mais gente para o local do setor de calceteiros, para a gente recuperar essa malha de calçamento de Caicó que está danificada. Você conversou também com o PL de João Maia, Tadeu? Eu tive uma conversa com o presidente estadual do PL, deputado federal João Maia, que é aqui do Ciri Dó, é uma pessoa que é muito importante aqui na nossa região, deputado federal já pelo terceiro mandato, e ele tem aqui em Caicó como filiados, como presidente aqui do partido, a presidente da Câmara de Vereadores de Caicó, Rosângela Maria, tem o ex-vareador Zé Maria, doutor Ivan, Newton Albuquerque, Toninho da Graciosa, Chico Torres, o Hilton, muitas pessoas que fazem parte do cenário social da nossa cidade e que são importantes nessa discussão. Eu me coloquei à disposição, disse a ele que a gente quer fazer essa frente ampla de pessoas que são a favor da nossa cidade e que queiram realmente dar uma contribuição a Caicó para resgatar a autoestima do nosso povo. Então, ficou aí nesses próximos cinco, dez dias para a gente retomar a conversa. O João teve um problema de saúde essa semana, Sidney, ele torceu o tornozelo, torceu ou quebrou o tornozelo e está fazendo fisioterapia, mas já está melhor. Ele mandou mensagem para mim ontem dizendo que estava bem e que iria marcar um dia aí para vir a Caicó e a gente conversar e discutir a política da nossa cidade para a gente tentar somar esforços para recuperar Caicó. Tadeu, voltando a falar da administração, o Hospital do Ceridó pertence ao município, né? O município, você acha que ele tem condições de manter esse hospital funcionando? Sidney, isso é uma questão realmente que a gente tem que ter um olhar bastante sensível. Nós sabíamos os problemas que a Fundação Carlinhos Dantas enfrentava em relação ao hospital regional. Problemas de ordem financeira, a Fundação não tinha os recursos que eram importantes, que eram fundamentais para manter o funcionamento do hospital da melhor forma possível. A Fundação não tinha esses recursos. Então, tinha muitas críticas em relação ao funcionamento. Depois que a Prefeitura tomou de conta do hospital, a gente verifica que houve uma melhora no serviço, porque houve uma garantia por parte do município de regularidade de recursos para o hospital do Ciridó, que hoje é municipal. Então, a gente precisa fazer uma discussão no sentido de que o hospital do Ciridó vamos deixar somente como materno infantil? Vamos deixar um hospital materno infantil, mas também com a ala cirúrgica aberta para os procedimentos eletivos? para a gente tentar entender realmente qual é o perfil do hospital, para a gente conseguir tirar a maior quantidade de recursos federais para garantia do funcionamento da unidade. Então, hoje, no modelo que o hospital se encontra, os recursos são insuficientes. A Prefeitura praticamente faz um esforço sobre-humano para manter o hospital funcionando. está aqui um ex-diretor da unidade, Jetson, que tem me ajudado muito, principalmente nessa temática, para que a gente realmente consiga fazer um plano estrutural para o hospital do Ciridó, para que a gente mantenha o serviço materno infantil funcionando a contento e a gente também consiga ampliar os serviços do hospital em relação a cirurgias eletivas. O município parece que ajuda o hospital regional, não é? A funcionar com recursos? Olha, existe um acordo entre o Estado que é um termo de cooperação que o município e o Estado assinaram esse termo em relação ao funcionamento do hospital regional. Todo mundo sabe em Caicó que o hospital regional do Ciridó não tem autonomia financeira. O que é isso para a população entender? O hospital regional do Ciridó não consegue receber recursos para pagar seus funcionários. Então, os funcionários que tem lá são vinculados diretamente à SESAP. Então, a gente não tem como mandar recursos para o hospital para o hospital fazer contratação de profissional, nem fazer compra de alimento, nem compra de medicação, de insumos. Então, o que se faz? Existe esse termo para manter os plantões, tanto os plantões para o funcionamento da unidade funcionar, quanto a questão administrativa. Então, todo mês, se eu não me engano, isso foi acordado recentemente, o Estado está mandando R$ 500 mil para cobrir essa folha. Mas esses recursos ainda são insuficientes. A prefeitura entra com a parte do dinheiro em torno de R$ 200, R$ 300 mil para complementar essa folha. Então, o que eu quero fazer? Eu preciso tomar pé dessa situação. Se caso, a população de Caicó entender que nosso projeto é o melhor para a cidade e eu ganhar as eleições, eu vou conversar com a direção do hospital de modo institucional, porque a prefeitura de Caicó ela não tem condição de colocar o hospital regional do Ciridó para funcionar da maneira como está hoje, porque a gente tem um hospital municipal funcionando. É evidente que a gente pode ajudar, mas a gente tem que fazer um esforço junto com os deputados estaduais para a gente garantir a autonomia financeira do hospital regional do Ciridó para que o Estado realmente assuma o hospital com a totalidade dos serviços para que a gente sobre recursos para investir na saúde municipal. Até porque o hospital regional pertence ao Estado, né? Pertence ao Estado. E esse dinheiro que a prefeitura dá 200 mil mais ou menos, pelo que você está dizendo aí, investir no hospital do Ciridó, seria para investir lá? E não somente no hospital do Ciridó, mas também aumentar a quantidade de procedimentos eletivos, melhorar o acesso ao paciente que está presente em uma ultrassonografia ou uma cirurgia de catarata. Então, o recurso de saúde você pode usar da maneira como está deficiente. a saúde municipal. Mas o que eu quero dizer com isso é que se eu ganhar a eleição, a gente precisa reconhecer o grande trabalho que no hospital regional é feito, porque a gente tem plantões de outurnos ali, né? Nunca falta médico, nunca falta enfermeiro. A gente tem um setor de trauma que é elogiado no Rio Grande do Norte inteiro. Caicó não tem fila de ortopedia. E isso é conseguido através de um esforço. A prefeitura ajuda para que isso aconteça. Então, você vai lá no Valfredo Gurgel e você encontra a filha de pessoas esperando para operar um tornozelo, uma mão, um ombro. Caicó não tem isso. Você quebra o tornozelo no dia, com dois dias você está se operando, Caicó. Então, a gente tem que elogiar o setor de trauma que hoje é liderado hoje por doutor Silvio Filho, junto com doutor João, junto com doutor Tasso Alacon, que são pessoas abnegadas e que a prefeitura precisa dar esse apoio substancial mesmo para que a gente não tenha furo nesse setor. Outra questão que a gente também atua, a prefeitura atua na complementação é em relação à UTI do Hospital Regional. A gente ajuda, a prefeitura ajuda a manter a UTI do Hospital Regional. Então, a gente precisa continuar apoiando os serviços porque o Hospital Regional é importante para a saúde de Caicó e para a saúde do Ciridó, mas a gente tentar encontrar uma maneira, um denominador comum junto com o Estado para que sobre mais recursos para a saúde do município de Caicó. Tadeu, obrigado pela participação com a gente aqui. A gente deu o mesmo tempo que demos a Diego, estamos passando também o mesmo tempo aqui com o doutor Tadeu, pré-candidato a prefeito da cidade de Caicó. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço, Cid, me coloco à disposição e dizer a Caicó que a gente vai começar a partir da semana que vem uma série de lives através de nossas redes sociais para discutir um plano de governo para a nossa cidade. E convidamos para coordenar o plano de governo, Cid, isso aqui eu estou dando um furo aqui no seu programa, nós convidamos o advogado doutor João Braz para fazer a coordenação desse plano de governo. Então, semana que vem a gente vai começar a fazer esse trabalho, estamos definindo aí como vai ser o planejamento e doutor João Braz aceitou o convite para coordenar a elaboração do plano de governo que nós vamos apresentar a partir de dia 27 de setembro.